O Dead by Daylight já teve muitas mecânicas problemáticas, o insta-heel que te curava instantaneamente, o DS que funcionava pra escapar do killer na primeira vez que você caísse, ou a infaminância de 7 blinks, são bons exemplos de má ideias dos desenvolvedores que felizmente já não fazem mais parte do jogo. Mas tem um addon específico que até hoje eu não consigo entender como é que alguém pensou que ele fosse uma boa ideia. A peça nova. Desde os primórdios do DBD, um dos problemas mais recorrentes e que é fonte de reclamações dos players, são os benditos geradores, que é o objetivo principal para os sobreviventes escaparem. De um lado os survival mains acham eles tediosos e demorados, e do outro lado os killer mains acham que cada vez os geradores estão sendo feitos mais e mais rápidos. E eu entendo ambos os lados do argumento, ficar 90 segundos parado acertando skill checks aleatórias não é necessariamente o ápice do entretenimento. Então, naturalmente, você vai querer se livrar dessa atividade o mais rápido possível. Porém, como o objetivo dos killers é que você não faça os geradores, obviamente quando de assassino nós vamos utilizar as melhores perks que atrasam, param, bloqueiam e ou regridem eles. Mas tem só um probleminha. O addon da peça nova até hoje é um empecilho no quesito balanceamento do jogo, pois ela te dá uma boa progressão instantânea apenas ao acertar duas míseras skill checks. É muita recompensa para quase nenhum esforço. É que nem quando eu era moleque e eu estava viciado em GTA. Então eu fingi que estava doente para jogar ele o dia inteiro e faltar aula, e quando a minha mãe chegou do trabalho preocupada comigo, ela me deu o meu sorvete favorito. Eu mereci? Não, mas obviamente eu aceitei essa recompensa que eu totalmente não merecia. Ah, e depois que ela descobriu eu apanhei mais que mulher de malandro. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que a peça nova, ela depois de dois nerfs ainda é bem forte. Mas e se eu te dissesse que no passado ela era muito pior? Em 14 de junho de 2016 foi lançado oficialmente o Dead by Daylight, e por padrão já havia desbloqueado esse bonitão aqui, que é conhecido pelo seu amor de geradores e armários chamado Dwight, que estranhamente lembra o game director do jogo. E ele basicamente é o embaixador do Genrush no jogo, pois ele veio com a primeira perk de ruxagem do game. Pois é, mas não é só isso. Assim que o jogo lançou, ele já veio por padrão com a peça nova. Pois segundo a descrição do patch 1.0.0, a peça nova já conseguia reduzir um gerador de 80 segundos a pó em apenas 1 segundo. E nem tinha necessidade de acertar nenhum skill check. Você poderia simplesmente instamentar um gerador, simples assim, fácil que nem mel na chupeta, saca só. Olha, eu não sei nem se eu preciso dizer isso, mas esse addon completamente quebrava o jogo. Pois caso 4 sobreviventes tivessem uma peça nova e provas, você poderia colocar cada um sobrevivente em um gerador e terminar 4 dos 5 geradores necessários para escapar em menos de 10 segundos. E aí ia sobrar apenas 1 gerador, que você poderia colocar 1 Dwight e 3 sobreviventes ficarem atrasando no killer, que você ainda ia terminar a partida em menos de 3 minutos. E aí você se pergunta por que não tinha muitos killermans naquela época. Aliás, se você fosse espírito de porco e quisesse ruxar mesmo, você podia utilizar a province no último gerador, que você ia conseguir terminar todos eles em menos de 1 minuto. Ou seja, dava pra apostar uma partida inteira de Genrush daquela época, hoje em dia num tiktok, e ainda ia sobrar tempo pra fazer uma dancinha. Não bastasse o Insta Blind, Head on Field, Mapas com 50 Pallets, Infinitos, Dead Hard Antigo, DS no primeiro gancho, Insta Cura e o Macho Cotei dizendo que eles fizeram um bom trabalho, os killermans ainda tinham que aturar geradores de 1 segundo. É, eu acho que é seguro dizer que de 2016 até 2019, o Dead by the Light tinha um balanceamento super bizonho, e a gente ainda tem coragem de reclamar hoje em dia. Porém, uma hora os desenvolvedores caíram na real, e eles lançaram o patch 1.5.3, que ainda não era ideal, mas já era alguma coisa. Agora você tinha que manualmente instalar a peça nova, e a cada 2 segundos viria um skill check. Se você acertasse um teste de perícia normal, o gerador ia ganhar 5% de progressão bônus. E se você acertasse um teste de perícia ótimo, seria 10%. E isso daria a possibilidade do Dwight Saruel de terminar um gerador em menos de 30 segundos, caso ele fosse a lenda dos Greats. E caso você fosse que nem eu e o Davizinho, e não acertasse nenhum skill check Great, você ainda poderia terminar o gerador em menos de 50 segundos. Então, eu diria que um addon ter o potencial de remover 50 segundos de um gerador ou mais, ainda estava meio roubado. Mas o interessante é que demorou mais de um ano pra essa mudança chegar na peça nova, então os jogadores de Aquila já estavam desesperados, quase desistindo do jogo, só de imaginar o tempo que ia demorar pra finalmente os devs consertarem a bendita peça nova. Porém, não ia demorar tanto até esse addon ser nerfado novamente. Após uma pequena demora de mais de um ano, chegou o patch 2.1.0, que transformou a peça nova no addon que só poderia te dar no máximo 25% de progressão do gerador, caso o sobrevivente acertasse duas skill checks difíceis. Mas cá pra nós, elas não eram tão difíceis assim, é só literalmente a forma que a Behavior parafraseou na descrição. Os jogadores que usavam DS já estavam acostumados a acertar esse teste de perícia. E no caso do Davizinho errar um skill check, ele ainda teria 15% de progressão no gen, o que no fim das contas não é nada mal. E a esse ponto, finalmente a Behavior consertou esse addon que absolutamente quebrou o DBD. Os desenvolvedores vieram como se fossem o Jailson Mendes e a comunidade fosse o Paulo Guina, e eles perguntaram... Sim, Matias, essa era a peça que nós queríamos. Obviamente que esse addon bendito ainda é foco da discussão sobre o problema de Jane Rush, e junto com o hiperfoco, tocaia e prove-se, ele é um pé no saco pra lidar de killer. Mas saber que ela foi de isso aqui... Pra isso aqui... Ao menos deve dar pra você um pouquinho de conforto. Mas ainda tem um pequeno problema. Com o prospecto da nova meta anticura, corre o risco dos jogadores usarem mais e mais builds focadas no Jane Rush. E como os desenvolvedores estão no modo Defcon 3 para qualquer coisa que tá sendo muito utilizada, será que o próximo Mega Patch vai nerfar novamente não só a peça nova, como também as perks de Jane Rush no geral? É algo de se pensar, chablauzinho. 25% de progressão é basicamente o pop antigo, só que reverso. E como cada sobrevivente pode levar uma delas, eu consigo entender a raiva que o pessoal tem desse addon. Não é nem necessário dizer que a peça nova é provavelmente um dos addons mais odiados da história do jogo. Da mesma forma que Geral odiava Hawkins quando ele foi lançado. Como eu falo no vídeo que tá na sua tela, agora, beba sua água, come seus detalhes, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.